Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais um vídeo pra vocês e chegou galera, chegou, chegou, levou 13 dias, eu jurava que ia demorar mais, né, quem me acompanha no canal, viu que eu postei lá, o que que eu tava, o que que eu comprei, né, levou 13 dias, beleza, exatamente 13 dias, chegou, tem pouco tempo, beleza, veio da China, tá galera? Vamos abrir pra vocês aqui, ó, vamos lá, ó, eu não abri, tá lacrado, eu tô igual criança na época de Natal, no dia de Natal, né, ansioso pra ganhar os presentes, vamos lá, vamos abrir aqui, vou meter a faca aqui, velho, tô com paciência não, cara, vou meter a faca aqui, olha a faca, ó, caraca, velho, mas que não tem um tijolo aqui dentro, fica muito triste, ó, vem tudo lacradinho no plástico, ó, deixa eu ver se tem uma coisa aqui, Não tem nada, beleza, rapo lixo, ó, caraca, velho, olha só, galera, nossa, no, 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 olha, olha isso, olha que coisa top, mano, eu postei no canal, né, galera, na incomunidade, Esse controle tem dois, tem o branco e o preto, o branco é muito bonito, porém o branco é a chance de sujar e cardia maior, né, então o preto achei bem bacana também, tá, é um, é um GameC, tá galera, é um GameC, é, X2 Pro, tá, é um controle pra celular, beleza, esse aqui não é um, não é um portátil, é um controle, esse aqui é o celular, tá, e a GameC, ela fez uma parceria com a X-Box, tá, então, aqui nós vamos poder jogar os jogos do Game Pass, tá, inclusive vem um, um, um mês de Game Pass pra eu tá testando, tá, beleza, então bora abrir aqui, ó, tá lacradinho aqui, Abri, olha, olha, ó, ó, rapaz, E aqui não tem nada na caixa, é uma caixa simples, é uma caixinha mesmo, né, pode guardar, claro, né, vou guardar, olha, velho, olha esse estojo, galera, Olha o estojo, claro que eu vi alguns vídeos antes de comprar, né, então, eu tô comparando com os outros vídeos, tudo que eu vi em vídeo tá vindo aqui, ó, estojinho, Também pelo valor, né, tem que ser um negócio, nossa, velho, caraca, olha isso, galera Mano, o bicho é bonito, o bicho é bonito, olha só esse aqui, mano, parece que eu tô com o controle de X-Box na mão, velho, ó, botões, aqui, ó, aqui ó, a logo da X-Box, Microsoft, ó, aí tem um botãozinho aqui, ó, tem esses botões aqui, tem os dois aqui, ó, Caraca, ó, desidinho, é leve, tá, é leve, comparando com, por exemplo, esse controle aqui que eu uso, aí pega, eu tenho três controles desse, Como vocês podem ver, tem outro aqui, ó, e tem mais outro atrás do computador, é, eu gosto muito do ipega, só que ele é pesado, Mas ele é pesado por quê? Porque aqui, no ipega, ele tem dois, dois motores, né, pra vibração, já esse aqui não tem, tá, é, Poderia ter um motorzinho de vibração, não sei se ele tem vibração, pode ser que tenha um, um mini motor aqui, eu não sei, tá, Mas aqui, galera, ó, esse aqui é pra encaixar o celular, tá, essa pecinha aqui é pra encaixar o celular, né, Vou até colocar aqui pra mostrar pra vocês, ó, vamos encaixar o celular aqui, ó, ó, tá show, se não fosse compatível, mano, Ui, cachorro, vai abrir aqui, ó, nossa, velho, olha isso, galera, olha o tamanho da criança, velho, Liga o celular aqui, velho, olha isso, galera, deixa eu botar um jogo aqui, só pra abrir o jogo aqui, Claro que não vou testar, só pra mostrar pra vocês, tá, vou abrir o craft aqui, que eu sou, eu sou fanzaço desse jogo, ó, Galera, olha isso, mano, olha isso, cara, é porque não sei se vai ficar legal, né, porque tá pegando a claridade, Mas olha, mano, olha, olha, mano, olha só isso, cara, pra jogar, velho, mano, o que que é isso? Olha, galera, olha, a pegada é totalmente diferente do outro, né, porque esse aqui, por exemplo, Esse aqui, a gente abre, né, e o celular fica aqui em cima, não tô, não tô achando ruim, tá, galera, Porque eu sempre, eu gosto muito desse controle do ipega, tá, recomendo comprar ele, que é o ipega 9099, Muito bom, porém, como eu tô acostumado a jogar aqui e o celular aqui em cima, agora esse aqui já é diferente, cara, Olha, olha só, ficou mais largo, né, ficou maior, né, a distância, mas mano, olha aqui, ó, ó, pode tocar no celular e jogar aqui de boa, ó, Caraca, velho, que top, tá, galera, é, o que acontece? Eu não vou, deixa eu desligar aqui, é, o que acontece, galera, Eu não vou testar ele, tá, esse vídeo aqui vai ser um vídeo sim curto, só pra mostrar o aparelho mesmo, que chegou, É, eu vou ter que estudar pra ver como que, é, como que, aqui já ligou, ó, ó, já ligou, ó, não conectou, ó, tá, Tá, eu tenho que, tá vendo aqui, galera, ó, ligou, ó, tá vendo aqui, a luzinha ligou, ó, eu conectei o celular, Então, aqui, pelo que eu, pelo que eu entendi, ele liga automaticamente quando a gente conecta o celular, Cara, o controle é muito bonito, tá, deixa eu tirar o celular aqui, desligar aqui, É isso mesmo, galera, é isso mesmo, tá, ó, eu desconectei o celular e desligou, tá vendo, aí desligou, Cara, muito bonito o controle, muito bem acabado, bem como que o pessoal falava no vídeo, Aqui, ó, é, ele é emborrachado, ó, nossa, olha só, parece um emborrachado meio veludo, cara, bem bacana, Os analógicos, olha, isso é bem durinho, cara, parece que eu tô, eu tô, eu tô com controle de Xbox na mão, tá, galera, Os botões, bem bacana, tá, vou tirar esse aqui logo, tá, bem bacana, parece que isso aqui sai, tá, Pelo que eu vi no vídeo, isso aqui sai, aqui, ó, sai, ó, tá vendo, isso aqui sai, esses botõezinhos saem, Eles são tipo magnéticos, tá vendo, são imãs, né, então você coloca aqui, ó, ó, conectou, ó, tá vendo, Então, caso você queira trocar a posição dos botões, é só tirar e conectar de novo, achei muito bacana isso, Tá, os botões aqui, os analógicos, beleza, isso aqui é o botão, ó, esse aqui não é um, esse daqui, galera, Achei que fosse uma logo, mas não é, é um botão também, ó, é um botão, deve ser o botão home do, Igual do controle do Xbox, né, esses botões aqui, não sei pra que que serve, tá, depois eu vou estar descobrindo, É um controle leve, bem acabado, gostei, bem acabado, né, vamos dizer assim, o acabamento dele, né, Tem um acabamento muito bacana, muito bonito o controle, Aqui tem outro, outro, outra coisinha, tipo um, vai acender um ledzinho aqui, eu acho que quando conectar via bluetooth, Ou quando, é, mapear o controle, não sei, o que que eu vou fazer, galera, isso aqui vai fazer pra outro vídeo, tá, Eu só tô gravando esse vídeo pra vocês, mostrando pra vocês que chegou o aparelho, muito top, tá, Agora vamos mostrar o que que tem aqui, nessa caixinha, aqui deve ser o manual e o, 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 o código, Pra liberar o, 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 o game, o passe pra mim, que me pese, né, ó, aqui é um adesivo, Esse aqui é um adesivo? Acho que é um adesivo esse aqui, cara, Ah, não, parece adesivo não, aqui é o manual, aqui é o adesivo, rapaz, adesivo bonito, hein, mano, Caraca, adesivo, que da hora, bonitaço, adesivo, ó, Ó, tio, vou até colocar no meu carro, show, Aqui é o manual, rapaz, manual gordinho, cara, Pô, mano, tá em inglês, velho, não tem português, não? Caraca, velho, tem não, mano, tem, é, inglês e xigling, mano, Ah, xigling e inglês, é, porque inglês é universal, né, beleza, Tá, depois eu dou uma olhada no manualzinho dele, Filé, ó, GameC, GameC, X2 Pro, Xbox, hein, moleque? E aqui, galera, aqui, ó, aqui tem uns botõezinhos, ó, O que que é isso aqui? Uma paleta pra tocar violão? É, o que que é isso aqui, mano? Eu não sei o que que é isso aqui não, cara, Bom, não sei o que que é isso aqui não, parece uma paletinha pra tocar violão, Aqui, galera, ó, é o botãozinho pra colocar nos analógicos, tá, bacana, ó, Mandaram isso aqui também, ó, show, vou colocar pra proteger os analógicos, Bem legal, mandaram isso aqui, e aqui, galera, aqui, ó, tá vendo? É o, é o Game Pass, ó, Ultimate, que é o melhor Game Pass, né, Que é, você paga, o primeiro mês é 5 reais e os demais é 49,90, né, E aqui tem um código, tá, só raspar aqui vai ter o código e eu vou tá ativando, né, Eu tava até conversando com um parceiro do canal, o Dogueira, tá, Pra quem quiser seguir ele lá, ó, vou tá deixando o link do canal dele aqui na descrição, Parceirão do canal, ele sempre tá fazendo live de Xbox, só jogo top ele traz, tá, E ele tem um Game Pass e eu tava conversando com ele sobre Game Pass, né, Se vale a pena comprar pra jogar no celular em nuvem e tal, E foi interessante chegar esse aqui, ó, porque eu vou tá testando 30 dias, Vou tá testando, se vale a pena eu vou tá renovando todo mês. E aí, galera, beleza? É, voltando aqui, questão do manual, é, eu cometi um erro, tá, Esse manual, é, por isso que ele é um pouquinho gordinho, O que acontece? Ele tem vários idiomas, tá, inclusive tem português, Tem português, espanhol, inglês, italiano, francês, tem um monte de idioma aqui, Deixa eu ver aqui, ó, tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez idiomas, tá, galera? E é bem simples, é bem resumido, tá, o manualzinho é bem simples, E eu cortei o vídeo, galera, é o seguinte, o que acontece? Esse controle aqui, ele é muito bom, tô muito satisfeito com esse, Só que, é, ele não tem bateria, tá, ele não tem bateria, eu achei que ele tivesse, Por isso que eu até mostrei pra vocês, quando você conecta o celular, ele liga, Se você tirar o celular, ele desliga, então ele vai funcionar com a bateria do seu celular, Por um lado é bom, porque aquele outro aparelho que eu usava, aquele outro controle, Ele era Bluetooth, né, então, querendo ou não, é, você tinha que deixar o Bluetooth do celular ligado, Então, isso consome muito a bateria do celular, já aqui não, Pelo que eu notei, eu joguei bem mais do que no outro controle, tá, Como eu falei, ele é bem leve, bem tranquilo, testei, já testei, joguei jogos do Xbox, No celular, via nuvem, Game Pass, tá, depois eu vou trazer outro vídeo pra vocês, Mostrando como jogar os jogos de Game Pass nele, como jogar jogos de Android, já joguei, Só que, o, o, o mapeador da GameC, galera, não dá pra jogar jogos de Android, Dá pra jogar alguns jogos de Android que tem no aplicativo da GameC, certo, Só que, dois jogos que eu tô jogando no Android, não tem no aplicativo da GameC, Aí tem que usar o meu mapeador, tá, então, tudo isso eu vou trazer no outro vídeo pra vocês, tá, Se vocês quiserem saber qual o meu mapeador que eu uso, é o Mentes, tá, é o Mentes Game Pro, Vou tá deixando aqui na descrição o link, muito bom, pra mim, um dos melhores mapeadores que tem, Pra você mapear qualquer joystick no seu celular, é um dos melhores, tá, É, e, mais o que? Aqui, galera, não mostrei pra vocês, é aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Aqui é o carregador, né, caso, caso, eu não recomendo, tá, galera, eu não recomendo, Mas caso vocês queiram jogar, né, no controle do seu celular, E se o celular estiver descarregando, se você quiser carregar durante, enquanto você joga, É só conectar aqui, mais uma vez eu não recomendo, tá, Não é recomendável você usar o celular na tomada, beleza, E, na minha opinião, isso não devia fazer seguir, beleza, na minha opinião, mas, enfim, tá, É, outra coisa, esse controle não tem Bluetooth, tá, Eu até mandei mensagem pra, pra loja que eu comprei, da China, Eles me responderam super rápido, não tem, nunca a conexão dele é via tipo C, Essa, essa conexão aqui, outra coisa, galera, Antes de vocês comprarem, pesquise se o seu celular é compatível, tá, Eu vi vídeo no YouTube de uma pessoa que comprou e o celular dele não era compatível, Acho que era um Motorola, se eu não me engano, Então vocês tem que ver, vai na descrição do, 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 Na descrição do, do aparelho, né, onde você for comprar, pesquisa lá se realmente o seu celular é compatível, O meu é compatível, o meu é um Xiaomi Poco X3, tá, Pro, e o meu rodou de boa, Funcionou, testei vários jogos, funcionou de boa, Mano, muito bom, tá, muito bom analógico, botão, funciona perfeitamente, Por incrível que pareça, eu gosto muito do ipeg, eu tenho 3, né, quem que me conhece, Eu já até sorteio aqui no canal, esse pra mim, é, né, joystick pra celular, É um dos melhores que tem, tá, ipega, mas por incrível que pareça, galera, Esse aqui, a resposta dele é muito melhor do que o ipega, Não tô desfazendo o ipega, tá, o ipega é muito bom, Mas o ipega, querendo ou não, ele tem alguns milésimos de atraso nos comandos, Esse aqui não, tá, muito bom, beleza? Beleza? Me perguntaram também, em questão de valores, né, É o que acontece, galera, antes de eu comprar, eu pesquiso muito, Até indico vocês, quando vocês forem comprar qualquer coisa, Pesquisa vários vídeos no YouTube, hoje no YouTube tem bastante coisa, Então, eu pesquisei bastante, tá, sobre esse aparelho, É, e eu pesquisei valores, tá, então, aqui no Brasil, o valor desse, desse aparelho aqui, Desse controle, ele gira de 500 até 700 reais, caro, né, 500 a 700 reais, esse bichinho aqui, ó, Nossa, é muito caro pra um controle, galera, simplesmente, eu não considero isso aqui um controle, né, É, um controle, ele é como se fosse um Xbox portátil, vamos dizer assim, né, Porque, ó, eu conectei aqui o celular, né, acessei o Game Pass e joguei, Já tava tudo configurado, os botões, é como se estivesse jogando o jogo no Xbox mesmo, entendeu? Então, esse aqui é como se fosse um mini Xbox, vamos dizer assim, e a tela é o celular, você entendeu? Não precisou configurar nada, botou aqui, entrou no Game Pass e já comecei a jogar, Eu joguei Far Cry, joguei Mortal Kombat, é, eu testei outro jogo, testei Dead Space, tá, E eu pretendo fazer em live pra vocês, tá, o Game Pass, muito top o Game Pass, tá, beleza? E, cara, muito bom, tô super satisfeito com ele, então, voltando, é, o que acontece? Eu pesquisei no Mercado Livre, eu compro muito no Mercado Livre aqui no Brasil, E no Mercado Livre eu consegui, o mais barato foi R$500 e o mais caro R$700, cara, muito caro, né, Se fosse aqui no Brasil eu jamais ia dar R$500 nesse aparelho aqui, nunca, né? E eu comecei a pesquisar no AliExpress e eu paguei R$331, galera, vale muito a pena, tá? Eu vou tá deixando aqui na descrição o link da loja, eu conversei com eles, Cara, sou muito atencioso, mesmo sendo da China, eu perguntava com duas horas depois eles me respondiam, tá, E responde em português, beleza? Super atenciosos, chegou em 13 dias, galera, 13 dias, eu vi os comentários das lojas, da loja deles, né, De quem comprou, e a galera falando, ah, chegou com 15 dias, chegou com 20 dias, Aí na minha cabeça, pô, AliExpress, né, AliExpress vem da China, né, vale mais isso aí, 20 dias, 30 dias, Mano, 13 dias, chegou super rápido, como vocês viram no começo do vídeo, veio super embalado, tá, de parabéns a loja, tá? Vou deixar o link da descrição, pode comprar, tá, galera, pode comprar, que chega direitinho, tá, beleza? Cara, muito satisfeito, tô muito satisfeito mesmo, roda o jogo de boa, Como eu falei, eu vou trazer outro vídeo pra vocês, tá, pra quem quiser comprar esse controle aqui, Ah, eu quero comprar pra jogar no celular, eu vou mostrar pra vocês como jogar o Game Pass, Como configurar um jogo Android, tá, muito simples, tá, galera? Esse vídeo aqui era pra ter postado ontem, só que eu, né, eu estudei sobre o controle pra falar pra vocês, Então ele não tem Bluetooth, tá, eu achei que ele tivesse, não tem Bluetooth, não tem bateria, tá, Ele só funciona com o celular acoplado aqui, e eu acho que é só isso, tá, galera? Ele é super tranquilo, levezinho, jogabilidade boa, os botões, a funcionabilidade, show de bola, Tá, te parabéns, tá, te parabéns. E lembrando mais uma vez, né, que ele vem com esse estojo aqui, que eu achei da hora, Veio com o passe, né, o Game Pass, um mês, liberado pra mim, E eu vou fazer live do Game Pass, vou fazer, vou jogar no celular, E se realmente eu gostar do Game Pass, eu vou estar renovando minha assinatura, Acho que é R$ 49,90 por mês, tá? Então, galera, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando pra vocês como configurar. Beleza, galera? Tamo junto, então até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço e fui!